Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Thiago Silva soltou bomba, mano, sobre a saída de Neymar no Paris Saint-Germain. O ex-capitão do PSG, Thiago Silva, confirmou que Neymar tinha a Champions League como principal objetivo com o PSG. O Camisa 10 gostaria de ter permanecido em Paris para conquistar a taça, né? O atacante acertou com a Olilao da Arábia Saudita em junho deste ano, mas parece que não era o que ele queria, né? E Thiago disse em entrevista ao jornal Le Paris Saint. Meu sonho, sim, como Neymar, Marquinhos e o Verratti, eram ganhar a Liga dos Campeões com o PSG. Isso eu posso garantir, o Marquinhos ainda tem chances, mas com o PSG acabou pra nós. Neymar certamente gostaria de ter ficado, né? Pra ganhar a Champions League era o seu sonho, garantiu aí Thiago Silva, né? Dizendo que o Neymar, sim, gostaria de ter permanecido em Paris para seguir lutando, né? Pelo seu maior sonho pelo clube francês, que era a conquista da tão sonhada taça da Liga dos Campeões da Europa, né? Mas, pelo visto, não era o desejo do clube, né? Paris Saint-Germain realmente queria se desfazer de Neymar. E assim aconteceu, né? O Neymar foi vendido aí pro Olilao da Arábia Saudita, né? O Messi também foi embora, só restaram aí o Kylian Mbappé e também o Marquinhos, né? O Neymar fez amá-las e partiu de Paris, mas era melhor ele ter ficado mesmo. E aí